O primeiro passo é você pegar o celular ou computador e entrar no site. O segundo passo é assistir a um vídeo específico por 30 segundos. E o terceiro passo é receber o seu dinheiro, simples assim. É isso mesmo, esse site vai te pagar para você assistir vídeos do YouTube. Aqui são provas de pagamentos feitos por esse site, de pessoas reais que receberam esse dinheiro. Como você pode ver, tem pessoas de vários países, inclusive do Brasil, que receberam esse dinheiro em dólar para poder gastar em real. E veja esse vídeo completo, porque eu vou te dar algumas dicas bônus de como você pode aumentar os seus ganhos. Antes disso, lembre-se de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sino de notificações. Eu posto vídeos quase todos os dias sobre maneiras de como ganhar dinheiro online. E ativando o sino de notificações, você saberá primeiro do que outras pessoas sobre essas maneiras. E no primeiro link da descrição, eu sempre deixo minha recomendação sobre a melhor forma de ganhar dinheiro na internet todos os dias, de uma maneira profissional. Usando esse mesmo método, várias pessoas conseguem faturar centenas de reais diariamente trabalhando em casa. E agora, bora para o vídeo. O site é esse aqui, é o FellowFest. Não sei como se pronuncia direito, mas está aqui o nome, fellowfest.com. Tá bom? É a aparência dele, embora seja bem simples, mas ele é um site bem eficiente. Tá certo, pessoal? Então, para a gente se cadastrar nele, é super simples. Nós viemos aqui em login. Ou login se você tiver uma conta, né? Join. Vamos aqui em Join. Tudo que você precisa fazer é colocar seu nome de usuário, colocar o seu e-mail, sua senha, repetir sua senha. Ele automaticamente já vê o país que você é e identifica. Isso aqui não precisa. Você vai colocar o Captcha, que é os números, né? Que está aparecendo aqui. E pronto. Clica aqui em Join. Você vai criar a sua conta. Depois que você concluir o seu cadastro, você já será encaminhado para essa página aqui. E olha, pessoal. Para vocês traduzirem ela, eu sempre faço aqui. Se vocês não sabem traduzir, você clica com o botão direito do seu mouse. Vem aqui em Traduzir para o Português. Em pouco tempo, ele já vai traduzir o site aqui para o Português e fica mais fácil de você mexer. Ah, pessoal. E mais uma coisa. Quando eu abrir essa página aqui para vocês, aqui em cima do site vai estar aparecendo uma mensagem para você confirmar o seu e-mail. E você tem que confirmar, porque assim você vai receber o seu pagamento. Então, é obrigatório que você confirme o seu e-mail. Vai estar aqui em cima aparecendo a mensagem. É super simples, tá bom? Passo a passo. Não preciso nem ensinar para vocês, tá certo? Então, como vocês podem ver, esse aqui é o site, né? Você também pode... Tem outras tarefas aqui para fazer, utilizando o Facebook, curtir página, foto. E aqui são as do YouTube. Ver vídeos, dar like, dislike, se inscrever. Também tem tarefas do Instagram, Twitter, outras coisas. É um site que realmente tem várias opções de trabalho para fazer. Aqui são as provas de pagamento desse site. São os pagamentos mais recentes que eles fizeram. Inclusive, tem gente do Brasil aqui, como vocês já viram. E pessoas de todos os países. Mais gente do Brasil aqui. Isso prova que esse site é realmente legítimo. E ele faz os pagamentos. E agora, para você realizar a tarefa, que é de ver vídeos no YouTube. Você tem que clicar nesse primeiro ícone do YouTube. Que traduzido vai estar aqui como Tóquen, mas é Play. E o site funciona da seguinte maneira. Você está vendo aqui que ao realizar essa tarefa, você vai ganhar um determinado número de pontos. Nesse caso aqui, 19 pontos. Vai se somar aqui. E depois você converte isso para dinheiro. Então é bem simples. Tudo o que você tem que fazer é clicar no botão Play. Assista o vídeo do YouTube por 35 segundos para ganhar os pontos. Então vamos lá. Jogar. Vai abrir outra aba aqui do seu navegador. Então aqui, já abriu o vídeo. A gente já pode vir aqui na página do site. Ele começa a contar os segundos. Na verdade, ele já contou. Porque eu demorei mais tempo lá naquela página. Então, os pontos já foram somados aqui em cima. Estão vendo? E automaticamente, eles fecham a aba que se abriu para a gente ver o vídeo do YouTube. Vamos repetir esse processo mais uma vez. Vem aqui em Play. A gente pode até sair da página. Porque eles já começam a contar aqui no site. Segundos. Eles começam a contar automaticamente. Então a gente não precisa nem ver o vídeo. O site nem abriu direito lá. E mesmo assim, está contando aqui os segundos. Eu tenho duas dicas para vocês. Que é deixar sempre mudo. Para isso não te atrapalhar e você possa fazer outras tarefas. E também é você diminuir a qualidade do seu vídeo. Caso sua internet seja muito lenta. Ou você tenha pouco pacote de dados. Então você pode vir aqui nessa engrenagem. E vir aqui em qualidade da reprodução da imagem. Geralmente vai estar em automático. Você pode colocar em 144p. Que é a menor resolução aqui possível. Isso vai fazer com que consuma menos dados da sua internet. Pronto, mais uma vez apareceu ali o nome saldo adicionado. Como vocês podem ver, ganhamos mais pontos aqui. E agora para sacar esse dinheiro é bem simples. Você tem que vir aqui em cash out. Antes disso, deixa eu explicar o bônus diário para vocês. Também nesse site tem o bônus diário. Onde você vai ganhar pontos todos os dias. Por exemplo, nesse primeiro bônus aqui. Se você fizer o login diariamente. E der 15 curtidas. Você já pode clicar nesse botão embaixo aqui. Para reivindicar os seus pontos. Outro bônus é que a cada hora você der 3 likes. E você vai conseguir ganhar 25 pontos extras. Então para a gente converter esses pontos em dinheiro. E sacar, que é a melhor parte. A gente vem aqui em cash out. Pronto, essa é a nossa página de saque. Geralmente aparece aqui também. A opção para a gente fazer o saque com o Paypal. Hoje não está aparecendo. Não sei porquê. Se por acaso no dia que você estiver vendo esse vídeo. Também não estiver aparecendo a opção do Paypal. Não se intimide. Você pode fazer o saque utilizando esses dois métodos aqui. Esse aqui. Ou o Bitcoin. E depois você converte nesse outro site que eles dão de opção aqui. Então é super tranquilo. Ah, e só para deixar claro. Você só pode solicitar o pagamento quando tiver no mínimo 1 dólar e 50 centavos. Aí você vai conseguir sacar com Paypal. E a mesma quantia para Bitcoin e para o Perfect Money. E depois de solicitar o pagamento, eles pagarão o saldo em 3 a 5 dias, pelo menos. E é aquilo que eu falei. Verifique o seu e-mail de pagamento antes de enviar. Ou seja, antes de solicitar o pagamento. E é isso aí, pessoal. Esse é o site onde você pode ganhar dinheiro só por assistir vídeos do YouTube. Como vocês viram, é algo super simples de fazer. Não demora muito. São apenas 30 segundos. E você nem precisa assistir ao vídeo. E você já vai conseguir ganhar os pontos para depois converter isso em dinheiro. Se você achou esse método muito simples. Ou acha que ele não se encaixa no seu perfil. Ou talvez você esteja procurando uma maneira mais fácil e profissional. De ganhar dinheiro todos os dias na internet. Então clique no primeiro link aqui embaixo da descrição. Que você conhecerá o melhor método para ganhar dinheiro online. Várias pessoas já estão conseguindo faturar utilizando esse mesmo método. E você também vai conseguir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like ou o seu dislike aqui embaixo. Para eu saber. Para eu ter o feedback de vocês. E também, se ficou alguma dúvida. Pode deixar o seu comentário aqui embaixo. Que eu irei te responder. Se você quer aprender outras maneiras de como ganhar dinheiro online. Então veja um desses vídeos que eu estou recomendando aqui para vocês. Nós nos vemos no próximo vídeo. E agora, bora fazer dinheiro. Música 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 Música